Música Fala galera, mais uma questão de matemática com o professor Eduardo Sampaio. Um posto de combustível colocou um cartaz anunciando o preço da gasolina por 2,906 reais o litro. Isso significa que o posto vende a gasolina a 2 reais e, ou seja, 2,906 é a mesma coisa que 2 mais 0,906. Opa, 2,906 reais equivale a 2 reais mais 0,906 reais. Mas quem é o 0,906 escrito na fórmula de fração? Se eu tenho uma, duas, três casas decimais, eu posso escrever o 906 no numerador e colocar no denominador, um, dois, três zeros. Ou seja, 2,906 reais equivale a 2 reais mais 906 sobre 1.906 milésimos. Isso significa que o posto vende a gasolina a 2 reais e 906 milésimos de real. Gabarito, letra D. E aí galera, professor Eduardo Sampaio de matemática falando, o dono da mãozinha, que acaba de esclarecer e tentar tirar algumas de suas dúvidas. Porque lembrando, aqui é zero dúvida. Se a sua dúvida persistir, tira uma foto, manda pra gente. Mas ó, não esqueça, siga o nosso Instagram, vá lá, dê a sua curtida no nosso Face e você já tá aqui com a gente, você tá no YouTube. Mas não deixe de se inscrever no nosso canal. E olha, não é difícil, persevere. Você vai conseguir, você pode. A gente tá do outro lado da tela, mas na verdade, a gente tá pertinho de você. Porque aqui, gente, zero dúvida. A gente tá do outro lado da tela. A gente tá do outro lado da tela.